Eu vou ligar aqui pro meu amigo Carlinhos Maia Pra gente fazer o jantar aqui Eu tô precisando marcar um Meu amigo mais famoso é o Carlinhos Maia Preciso marcar o contato aqui com ele Três vezes eu já falo do Carlinhos Maia Três vezes eu falo do Carlinhos Maia Um amigo famoso que eu tenho mais demais Assim com o Carlinhos Maia Nem tem muito contato aqui, ó Carlinhos Maia Eu vou mexer com alguma marca amiga do Carlinhos Maia Respeita Não, não dá Não dá, não tem condições Mas vamos falar mesmo Se tiver episódio, a gente fala e a gente avisa vocês Mas obrigada, obrigada, obrigada Que prazer Obrigada pelas sabidinhas também Obrigada a você E volte sempre Com certeza, quando me chamarem Viu, Manu? Oi, tudo bem? Hoje é terça? A Virgínia tá chegando? Gente, se inscrevam no canal, por favor Tá com quantos inscritos? Quantos inscritos tá? Nossa, vocês estão explodindo, hein? Vamos pra 300, então É isso É sobre isso Não, a gente começou faz pouco tempo Não, amiga, mas vocês estão mesmo, pô Estamos indo Podcast é tipo assim, uma coisa que começou agora Eu nunca tinha visto antes É Não, agora vai Começou agora Gente, vamos bater 300 mil Por favor, ajuda nós E também Segue lá no Insta ArrobaPodDelas Tem o canal de cortes Que tá aqui na descrição também Que vai sair todo o resumão aqui Sai essa polêmica, né? Sai essa polêmica Virgínia comentou sobre maternidade Vai Virgínia falou que Zé Felipe É broxa Vai sair assim Vai sair Agora vai sair Sai na tampa É pegar uma vez que eu fiz assim, ó Maravilhosa Ô, meu canal de cortes Maravilhosa Eu amei, gente Sério Obrigada Obrigada, Vi Beijo, gente Tchau